Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. É muita grana, muito dinheiro, 3 bilhões de reais. É uma grana muito importante, muito bem-vinda nesse momento. A partir de agora vamos trazer diversas informações sobre o que está em debate. Eu já expliquei em vídeos anteriores sobre aumento e reajuste no programa Auxílio Brasil. Aumento trata-se de que o valor de R$ 400 possa vingar R$ 600, inclusive eu já venho falando isso. Vários parlamentares, inclusive o próprio presidente Bolsonaro já está tentando chegar a um consenso com seus liderados. O próprio presidente do Partido Liberal, Pélio, Valdemar, onde o presidente Bolsonaro está, nesse novo partido, também pede isso. Para que esse valor de R$ 400 possa chegar a R$ 600. Nesse caso trata-se de aumento para R$ 600. Já o reajuste, eu já expliquei em vídeos anteriores, só lembrar. O governo está debatendo de que haja uma equiparação nos valores relacionados à inflação. Por exemplo, tivemos aumento agora de combustíveis, gás de cozinha mais de 16% de aumento. Inclusive quem recebe gás de cozinha, o Auxílio Gás, no programa Auxílio Brasil, vai ter um ajuste, vai ter um reajuste. Próximo mês, esse mês de março não tem pagamento, próximo mês, mês de abril, teremos aí valores maiores. Lembro, janeiro foi R$ 52, mês de fevereiro foi R$ 50. Só que o valor do gás agora subiu, mais de 16%. Isso quer dizer 16% em cima do valor que você recebe. Ou seja, se você receber R$ 50. Se você colocar, vamos fechar o número inteiro, 10%. 10% de R$ 50 já vai para R$ 55. 20% de aumento seria mais R$ 10. Ou seja, R$ 50 mais R$ 10,60. A previsão é que o valor do gás, do Auxílio Gás, chegue aí a R$ 57, talvez R$ 58 no próximo mês de abril. Junto com os novos beneficiários, famílias que têm membros do BPC, o próprio Ministério da Cidadania, vem batendo na tecla que agora vai liberar mais famílias. Ou seja, vão se juntar aos atuais R$ 5,58 milhões de brasileiros que receberam em janeiro e fevereiro. Terão, então, a companhia desses beneficiários no próximo mês de abril. E outras famílias também terão acesso. Que famílias são essas, Alex? Famílias de baixa renda que não entraram nem em janeiro nem em fevereiro. Então, a expectativa é grande agora para o mês de abril. Isso é o valor de reajuste, é uma equiparação. Auxílio Brasil, equiparação, reajuste. O que é que se trata? Gás de cozinha, falei que teve um reajuste agora de mais de 16%. Gasolina, tem um reajuste agora. No caso da gasolina, é aumento. A gasolina aumentou cerca de 18%. O óleo de dísel aumentou quase 25%. Então, tudo isso, para que o Auxílio Brasil não fique só nos R$ 400,00, o governo já está trabalhando para tentar reajustar o valor. Se repassar 10%, em cima dos R$ 400,00, vai para R$ 440,00. Se repassar 20%, em cima do Auxílio Brasil, R$ 400,00, mais R$ 80,00, seria R$ 480,00. Isso aí, o governo vai definir. Nesse mês de março, não tem reajuste. Mas a previsão é que no próximo mês, mês de abril, saia esse reajuste. Só para explicar, eu já falei isso em vídeos anteriores, mas só porque muita gente estava tentando entender. O reajuste que vai acontecer no Auxílio Brasil e no Vale Gás vai depender da porcentagem nesses debates que estão acontecendo no Congresso, com o governo, com o Ministério da Cidadania. O que eles definirem de reajuste, da porcentagem, vai ser repassado para o Auxílio Brasil e repassado também para o Vale Gás. Está certo? Tem muita gente acusando de que o governo está usando a chance de colocar mais famílias no Auxílio Brasil como uma carta eleitoreira, como um sistema eleitoreiro. Eu sempre digo uma coisa, independente se o governo está colocando mais pessoas ou não, isso é muito bom, bem-vindo para as famílias. O ministro João Romaneta, ele tinha sido questionado sobre isso e ele deixou bem claro. Ele já deu essa entrevista, falou, inclusive, que 3 milhões de pessoas foram beneficiadas. No mês de janeiro, deu um exemplo. Apesar que no mês de fevereiro já teve mais de 564 mil pessoas que entraram, agora, nesse mês de março, vai entrar mais famílias. Fala-se de um número aproximadamente de 50 a 100 mil pessoas. Enfim, ele foi acusado, o governo foi acusado, que está usando, eu sempre digo que o governo tem a máquina na mão. E se o governo tem a máquina na mão, aprova dentro da lei todas as ferramentas. Então, é muito bom quando coloca mais famílias. Isso é excelente. O pior é não colocar. O ministro João Romaneta, ele falou sobre isso. Escuta aí para você entender palavras do ministro João Romaneta quando ele falou sobre essa questão. Preste atenção aí, rapidinho. Olha, todas as ações do governo têm, sim, uma avaliação da população. E uma política como essa interfere ao ponto que é transformadora, que chega justamente para auxiliar brasileiros que não estavam tendo acesso a esses programas, como essas últimas 3 milhões de famílias que passam a integrar o Auxílio Brasil. Ela começa a dar um suporte. Isso amplia, obviamente, a aceitação ao governo. Então, isso são consequências de políticas públicas, o que é bem diferente de uma ação eleitoreira. Uma ação eleitoreira vai justamente junto ao populismo, junto a ludibriar, muitas vezes, cidadãos, em virtude, na busca de uma aceitação. Outra coisa é o governo desenvolver as suas atividades e, com base nessas ações, ter a aceitação da população. Isso ocorre não só na área social, mas no quesito de infraestrutura. Quando se entregam obras, naturalmente, isso ali tem interferência na avaliação popular. Quando quesitos que eram antes irresolutíveis chegam lá na ponta e isso muda. Recentemente, estive no sul da Bahia e vi pessoas que faziam parte do MST que, literalmente, queimaram as madeiras do MST. Porque, nesses três anos do governo Bolsonaro, ele entregou mais títulos de terra do que os últimos 30 anos de governo federal no Brasil. Então, isso tem uma interferência para quem está lá na ponta e ouvir relatos de pessoas que, por mais de 30 anos, lutavam para ter o seu título de terra e conquistaram isso agora com o governo Bolsonaro. São ações governamentais que interferem no cotidiano e na aceitação de um governo pela sua população. Pois é, como você ouviu aí, disse, portanto, o ministro João Roma Neto. O ministro João Roma Neto deixou bem claro que não é ação eleitoreira. O governo vai continuar colocando mais famílias, sim. Colocou 3 milhões em janeiro, colocou 564 mil em fevereiro, vai colocar agora, no mês de março, mais famílias, no número de 50, 100 mil pessoas. Aquelas pessoas que fizeram o Cade Único, que foram entrevistadas no CRAS, que foram aprovadas, já estão no sistema. No mês de abril teremos mais famílias. Eu sempre lembro que o governo quer bater 20 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. É possível fazer isso? É. É importante. Então, tem muita troca de acusações. Assim como está sendo acusado o governo, tem aí troca de acusações, o próprio PT também está sendo acusado sobre essa questão do auxílio combustível, esse auxílio de 300 reais. Muita gente diz que isso é uma jogada, e pode ser jogada política, para ajudar essa categoria. E eu sempre digo o seguinte, se é jogado ou não, vai ajudar a população? Então, é bem-vindo, gente. O próprio senador, ele falou sobre isso, das famílias que serão beneficiadas. O Jean Paul, ele que é do Rio Grande do Norte, ele falou sobre essa proposta de redução do preço de combustíveis. Agora, muita gente pergunta, Alex, e quem pode receber esse auxílio gasolina de 300 reais? Eu sempre digo que as famílias que têm prioridade a receber essa ajuda são as famílias do Auxílio Brasil. Se, um exemplo, você tem algum motorista de aplicativo e ele está no seu cadastro, fique tranquilo, ele vai receber. O governo está liberando cerca de 3 bilhões de reais. Gente, é muita grana. 3 bilhões. O problema é que tem muita gente que será beneficiada, lamentavelmente, outras não serão beneficiadas, porque o limite está em 3 bilhões. Esse exemplo é igualzinho o Vale Gás. O Vale Gás tem muita gente que merece receber, mas não entrou, não recebeu. Ô Alex, realmente, eu não tive direito a receber o auxílio gás, o Vale Gás, mas eu sei que eu cumpro todas as regras e não tive direito. Pois é, porque o governo não tem mais orçamento para pagar essas pessoas. Por isso que acionou a Petrobras. Quem é inscrito no nosso canal e informado sabe que o presidente Bolsonaro pediu a Petrobras um orçamento maior para colocar mais famílias e deve fazer isso agora, no próximo mês de abril. Mais famílias irão entrar. Só que esse projeto desse senador aqui é um projeto formidável. Além de pagar 300 reais, onde vários dizem ah, isso é jogada do PT, porque o relator é do PT. E aí, esse projeto está no Senado, inclusive passou no Senado, agora segue para a Câmara. Independente se é do PT, se é do Bolsonaro, se é de Lula, esse projeto sendo aprovado vai ajudar milhares, milhares e milhares de famílias. Porque vai ser mais um valor disponível. 300 reais, esse projeto sendo aprovado, só vai começar a partir de 2023. Só que vários técnicos, advogados, parlamentares, dizem que estão tentando encontrar uma brecha se for aprovada agora no mês de março. Vão tentar uma brecha já para pagar nos próximos meses, talvez abril ou maio ainda desse ano. porque a lei não permite pagar esse tipo de auxílio aprovado agora durante o ano eleitoral. Só que eles estão tentando conseguir essa brecha na lei. Se conseguir a brecha, eles vão liberar. E a brecha se torna devido à pandemia. Se o país está no período de pandemia, enfrentando diversas dificuldades, a brecha vai ser encontrada justamente aí. Entendeu? Então, se for aprovado, famílias vão receber aí mais 300 reais. Por exemplo, se você tem 400 reais do Auxílio Brasil e seu esposo é do aplicativo, ou um filho seu, trabalha aplicativo, é motorista, ele faz parte do seu programa, então ele terá prioridade já que ele faz parte do programa Auxílio Brasil. E aí seria mais 300 reais. 400 do Auxílio Brasil, mais 300. E a gente torce que isso seja aprovado e eles consigam essa brecha ainda. O senador, ele falou sobre essa questão. Escuta aí, acompanha o que foi que ele disse. Preste atenção. Ele deu vários detalhes falando sobre essa questão dos 300 reais. Eu digo, sendo aprovado, vai ajudar muitas famílias. Escute. Bom, esse auxílio que foi criado agora já com emenda nesse processo, ao longo do processo de construção desse pacote legislativo, tem que respeitar a lei eleitoral. Portanto, se ele é um programa novo, e aí cabe ao governo agora articular e organizar isso, mas nós achamos prudente e bom para o país, que a gente ajudasse essas categorias, motoristas autônomos, transportadores, pequenas de baixa cilindrada, os motores de polpa da Amazônia. Então, foi uma congeminação de várias contribuições. Nós já íamos colocar isso também até por redação própria, em função daquele adiamento que houve. E aí, resgatamos a emenda do senador Alessandro, que tinha chegado fora do prazo, para o PLP 1472 e a emenda do senador Eduardo, que veio para o PLP 11. Então, como a do Alessandro tinha precedência cronológica nos prazos que foram vencidos, nós optamos por transferir todos esses benefícios para o PLP 1472. E quando elas devem fazer efeito, as medidas? O efeito, é, mas, de alguma forma, faz um aceno, e o governo pode dispor, pelo menos, do auxílio gás, que já era uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, da Câmara, o deputado Zaratini. Nós ampliamos isso já, uma iniciativa que já constava dos relatórios anteriores, das versões de relatórios anteriores, para 11 milhões de famílias. E agora, na verdade, para tudo isso, cabe ao governo implementar. Houve algumas colocações no sentido de que será que essas ferramentas vão dar certo, não vai mudar em nada. Na verdade, depende do operador. Nós aqui somos o poder legislativo. Não podemos mandar fazer coisas e nem dizer como fazer. Nós temos que dar as ferramentas e esse é o conceito que nós utilizamos nesses projetos. São ferramentas diferentes, isenções, desonerações temporárias, para enfrentar uma situação crítica, que não é só a situação de guerra, é bom lembrar disso. Esse projeto, por exemplo, da conta de estabilização, vem de abril do ano passado, a situação já estava grave a partir de outubro, os preços internos, por isso, o senador Otto Alencar, na época, resgatou esse projeto na comissão e trouxe para nós relatarmos na comissão de assuntos econômicos. Então, desde novembro, na verdade, essa situação está sendo discutida. Agora, com a greve, com a guerra, ficou pior, a situação ficou muito evidente e intolerável. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho junto também com as exonerações fiscais federais. O pacote, digamos assim, do PLP11, que instrumentaliza para os estados, também não manda nos estados, nós não podemos atravessar o rubicão da constitucionalidade, da autonomia dos estados, a Constituição manda que os estados têm autonomia em relação ao Legislativo Federal e ao próprio Executivo Federal, evidentemente. Portanto, a cá eles caberá implantar a monofasia e o imposto único e todas essas tarefas aí, essas instrumentais que a gente colocou no PLP11. Pois é, como você ouviu aí, o Jean-Paul Prates, ele falando sobre a aprovação das propostas para redução do preço dos combustíveis, falando também sobre a questão dos R$ 300, do auxílio gás, aliás, do auxílio gasolina, que vai liberar cerca de R$ 3 bilhões. Falou também sobre a questão de dobrar o número de beneficiários no Vale Gás para 11 milhões de pessoas. São projetos, passaram no Senado, segue agora para a Câmara e caso seja aprovado, eles, eu não duvido que o governo vai correr atrás para tentar essa brecha. Aí, esse projeto, já tem gente criticando, tem parlamentares criticando, eu fico pensando, puxa vida, se é um projeto para ajudar a população, gente, vamos criticar não. Ah, mas é porque isso é jogada do PT, porque o relatório é do PT, não tem nada a ver, nada. Eu sempre digo, o que o ministro agora, o João Romaneto, falou também sobre a acusação, porque está colocando o auxílio Brasil, colocando muita gente, colocou R$ 3 milhões em janeiro, agora em fevereiro colocou mais de R$ 560 mil, agora em mês de março vai colocar mais, mês de abril, próximo mês, mais beneficiários, porque o governo quer bater R$ 20 milhões, também tem gente criticando, eu fico pensando, puxa vida, como tem gente criticando uma ajuda para a própria população, independente se é do lado de Lula, se é do lado de Bolsonaro, se é PT, se é PSDB, se é PL, independente, é para ajudar a população num momento difícil? Vamos abrir a mente, é para ajudar? Então, já basta a lei que já proíbe em que esse auxílio gás, aliás, esse vale gás de R$ 300, esse vale auxílio combustível, auxílio gasolina de R$ 300, já a lei pode proibir que não pague agora, é tanto que vai ser uma luta, se o governo conseguir aprovar, se o Congresso aprova esse auxílio de R$ 300, aí vai ser uma luta agora para tentar pagar esse ano ainda, e aí está aquela correria atrás de uma brecha, e vão se basear justamente na questão da calamidade pública, que tudo indica que vai dar certo, se conseguir essa brecha, aí vão driblar a lei para poder liberar isso. Ô Alex, mas isso aí realmente é uma forma eleitoral de querer angariar mais apoios, mais votos, agora pare e pense por trás de tudo isso, se é um benefício para ajudar a população, não é bem-vindo? Ou eu estou errado? Vários comentaristas parlamentares também compartilhamos da mesma ideia, o benefício quando é aprovado para ajudar a população, ó, parabéns. Agora se fosse para aumentar impostos num momento desse, como está aumentando, também ninguém fala. Olha aí o tanto de impostos que está aumentando, ninguém reclama, ninguém, eu digo ninguém por parte do Congresso, porque já que são nossos representantes, é para proibir. Não, já está em crise que tanto aumento é esse de impostos, mas ninguém fala, a verdade é essa. É por isso que tem gente revoltado dizendo gasolina está R$ 7, no Acre, chegou a R$ 10, e aí eu fiquei abismado. O que tem de gente falando que o gás de cozinha já passou dos R$ 140, eu, como assim? Por falar nisso, quanto é que está o gás de cozinha na sua região, hein? Já tem lugar que o gás de cozinha está chegando a mais de R$ 140. Sabe o que significa isso? Puxa vida, é muito caro. Essa é a questão, tá gente? Então essa é a questão, é ficar agora aguardando, você que é motorista, aplicativo, você que faz parte de um programa, do programa Auxílio Brasil, então se você está no cadastro da sua esposa, de repente da sua mãe, esse programa sendo aprovado, você vai ter direito, tá? R$ 3 bilhões de reais será liberado, R$ 300 de gás, de auxílio gasolina, teremos aí um valor maior no Auxílio Brasil, está em debate, para que haja esse reajuste de R$ 400, poderá chegar de R$ 430 até R$ 480, vai depender da aprovação, se for aprovado o reajuste, então vai aumentar também o valor do Auxílio Brasil. Tudo isso para o próximo mês, mês de março não, tá gente? Mês de março não, mês de março vai pagar os valores normais. Aliás, nesse mês de março, os pagamentos que começam agora dia 18 de março, de forma exclusiva, o governo já confirmou que além de colocar os novos beneficiários, também vai antecipar de novo os pagamentos para aquelas vítimas das chuvas nas cidades da Bahia, Minas Gerais, Petrópolis, em Tocantins, nas cidades também do Espírito Santo, são cidades aí onde estão enfrentando dificuldades de enchentes, tá? Então, essa situação, os pais-chefes já sabem, o governo disse, segundo o Ministério da Cidadania, deve liberar agora no mês de março, eu só acredito vendo, eu estou torcendo que aconteça essa liberação, mas você que é pai-chefe é aguardar, Deus queira que seja pago o seu valor nesse mês de março, tá? Os pais-chefes que estão dentro do programa Auxílio Brasil que tem direito a receber de 600 a 3 mil reais, tá certo? os cartões, tem muita gente aí dizendo, ô Alex, finalmente chegou meu cartão, que coisa boa, fiquei feliz, muita gente já está recebendo os cartões do Auxílio Brasil, os novos cartões, quem não recebeu ainda, daqui para o dia 18 de março, recebe aí com RG, com habilitação, sem nenhum problema, ok gente? Eu sempre digo, eu sempre recomendo, o Auxílio, o cartão, os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, muita gente ainda continua reclamando que na consulta está dando valor menor, eu repito, desconsidere essa mensagem, o sistema ainda está em fase de alimentação, fase de atualização, ou seja, o valor só vai estar disponível no valor certo, tá? Pelo menos 400 reais um dia antes do pagamento, então dia 18, final do NIS 1, então quando for dia 17 já vai estar atualizado e assim segue, sucessivamente, ok? Você já votou nos 1.200 reais para as mães-chefes? Já votou? Eu estou com essa emenda, essa ideia em que muita gente está participando, agora é necessário você participar também, gente, ó, Auxílio Brasil Permanente de 1.200 reais para as mães-solo, Cade Único e Donas de Casa, isso aqui é o site do Governo Federal do Senado Federal, é a criação do projeto de lei número 81.36.21 que cria o Auxílio Brasil Permanente de 1.200 reais para as mães-solteiras, chefes de família e donas de casa e os inscritos do Cade Único. Ó, isso aqui é para que ao receber 20 mil apoios, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Se você quer apoiar essa ideia, está vendo esse nome verdinho aqui, apoiar? Eu vou deixar esse link aqui embaixo, você que é mãe-chefe, você que é dona de casa, você que é inscrito do Cade Único, participe, compartilhe esse vídeo, apoiar, tem que apoiar, data limite para receber 20 mil apoios até o dia 3 de maio, se até o dia 3 de maio não conseguir 20 mil apoios, não vai ser debatido esse Auxílio Brasil permanente, as mães-chefe recebem quanto hoje, Auxílio Brasil? 400, recebe normalmente igual a todo mundo, eles querem fazer com que as mães recebam 1.200 reais, as mães do Auxílio Brasil, está entendendo aí o processo? Então esse é o projeto, se você quer participar, se você quer que o Senado debata, então faz isso, dá esse apoio, o link vai ficar aqui embaixo, combinado? Está certo então? Muito bem, estou no Instagram, estou lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Forte abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal